Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre dois modelos populares de notebooks em 2024, o Galaxy Book 4 e o Dell Inspiron 15. Se você está em dúvida sobre qual desses notebooks oferece o melhor custo-benefício, fica comigo até o final para descobrir. Vamos começar comentando um pouco sobre a parte de design e construção. Especificamente o Book 4. Deixa eu abrir ele aqui. Então, o Book 4 vai se destacar por ter um design fino e leve. O corpo em alumínio transmite uma sensação premium de um produto um pouco mais caro. Ideal para quem precisa de portabilidade sem abrir mão de uma construção mais robusta. Já o notebook da Dell aqui, como dá para ver, ele mantém um design mais tradicional. A cara do notebook da Dell não mudou nos últimos anos. Com o chassi de plástico reforçado, a Dell alega que é um policarbonato. Embora seja um pouco mais frágil, oferece uma durabilidade considerável. Eu já tive um notebook dessa linha Inspiron, não tive problema nenhum no uso diário. Então, ambos têm um bom design e eu acho que a qualidade de construção dos notebooks é boa também. Porém, se for considerar só esse aspecto, o ponto vai para o Book 4. Porque o alumínio é um material melhor do que o plástico quando a gente pensa no longo prazo. Então, falando agora sobre desempenho, quando a gente considera esses dois notebooks aqui, eu estou comparando o Dell da 12ª geração com o Galaxy Book 4 que foi lançado esse ano. Porque a pessoa que mandou a pergunta, eu tenho até aqui, vou ler a pergunta para vocês, que é fazer uso com edição de vídeo no CapCut, edição de foto no Photoshop e design gráfico. E aí comentou qual você me recomendaria, Book 4 16GB de RAM sem placa de vídeo ou Inspiron 15 com i5 da 12ª. Então é por isso que a gente está vendo o modelo da Dell com o processador do ano passado. E nessa parte de desempenho, como esse modelo da Dell, que vai ter um preço por volta dos R$ 3.000, tem um processador um pouquinho mais fraco, a vantagem acaba sendo para o Book 4. Diferença pouca no dia a dia, para ser bem sincero, não dá para colocar muito peso nessa parte. Os processadores Intel dessa última geração têm um desempenho excelente em tarefas do dia a dia, como navegação na web, trabalho com documentos e até edição leve de vídeo, que é o caso da maioria das pessoas que usam o CapCut. O Inspiron 15 tem uma flexibilidade em questão dos modelos de processador, não tem muitas opções aqui. Não acho que vale a pena optar pelo i7, tá? Se você quer mais desempenho, vai para outra linha de notebooks, a diferença para o i5 e i7 é muito, muito, assim, irrisória. Já tem vídeo no canal mostrando que a diferença é 1%, às vezes em teste e benchmark, tá? Então nesse ponto eu acho que o Book 4 leva uma pequena vantagem, por conta dos processadores mais recentes, nessa questão de desempenho. Sobre tela, aí vai uma vantagem da Dell, eu vou até mostrar aqui para vocês, cadê? Quando a gente desce aqui, o Dell vai ter uma tela Full HD de 120 Hz, tá? WVA, o padrão. Então, embora o Galaxy Book 4 ofereça muitas vantagens, ele mantém ainda uma tela com taxa de atualização menor, portanto não tem muito o que fugir, tá? O Dell Inspiron vai trazer um WVA, que para mim, quem está olhando de frente, não tem muita diferença do IPS. E esse 120, a gente não pensa em jogos, né? Mas a fluidez no sistema, da mesma forma como tem celular aí de 800 reais com tela de 120 Hz, a gente sabe que ele não vai rodar os jogos nessa taxa de atualização. Porém, para o uso cotidiano, não deixa de ser uma vantagem, tá? Agora, sobre a autonomia de bateria, ambos os notebooks vão ter uma autonomia semelhante. Eu espero que com o processador mais novo do Book 4 exista alguma vantagem em questão de eficiência energética, porém, como eu não testei a eficiência dos notebooks da Dell, dessa linha Inspiron ainda, eu não vou dar ponto aqui para o Book 4, tá? Minha expectativa é que fique ali por volta de 6 horas de autonomia de bateria no uso moderado, algumas abas abertas, nada muito exagerado. Então, se você aumentar a demanda, reduz o tempo, se reduzir, pode chegar até as 8 horas. Então, nesse contexto, pessoal, eu acho que a questão de custo-benefício vai depender muito do momento que a pessoa for comprar. O Book 4 oferece muitas vantagens, ele tende a ter um preço um pouco mais elevado em relação a outras categorias, mas a Dell também, né? Então, acho que Samsung e Dell são as empresas que têm o preço agregado de maior, como é que pode dizer, maior valor absoluto, né? Ao longo do ano. Então, se tiver disposto a investir um pouco mais, eu acho que o que valeria a pena é saltar para um Book 4 com MX570, aí sim. Porém, não podendo, eu me manteria no Book 4 por conta da construção em alumínio, porque eu acho que a tela de 120 Hz não tem uma importância tão grande, tá? Pelo menos não para o uso que essa pessoa quis registrar, né? Que deixou na pergunta. Então, ambos os notebooks têm pontos fortes, a escolha tem que basear nas necessidades específicas da pessoa e no quanto ela está disposta a investir. Hoje, eu optaria pelo Book 4, tá? Um processador mais novo e uma construção em metal. O que eu vejo de vantagem da Dell é realmente só uma tela de 120 Hz e isso não justifica, né? Pelo menos na minha opinião. Então, é isso. Se você gostou do comparativo, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários qual modelo você acha que entrega o melhor custo-benefício em 2024. Lembrando que os links para ambos os notebooks estão na descrição ou então estão no grupo do Telegram, tá? Que a gente compartilha as promoções por lá e eu recomendo também que você entre. Muito obrigado pelo apoio de sempre, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.